Sejam bem-vindos a mais um vídeo live, mano. E sim, mano, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre algumas novidades aí que acabaram saindo. E principalmente sobre o Real Cias, né, mano? Vou passar aqui só mesmo pra avisar que a Real Cias acabou postando isso daqui, sobre o Real Cias, né? E, por favor, mano, quem é que não se inscreve no canal, deixa o like ainda, por favor, faz isso, né, mano? Que ajuda demais. Tá aí, Real Cias is real, mano. E aí quer dizer que o Real Cias é real, mano. O Real Cias aqui. Então, vamos lá. Aqui aparece. E temos até uma imagem do Real Cias aqui, como vocês podem ver. Até mesmo imagem. Então, quer dizer o que que é isso? Provavelmente o Real Cias tá quase pronto, mano. Ou seja, mano, se o Real Cias tá quase pronto, cara, tá quase acabando já, mano. As coisas pra fazer. Se tá quase acabando, o Real Cias tá quase chegando. Provavelmente o Real Cias deve chegar nos próximos meses, aí. Até Natal tá aí, cara. Até Natal tá aí, de certeza. Eu acho que chega ainda, talvez, no final desse mês. Porque atrasou já muito, mano. Desde julho, junho, cara. Que era pra chegar. Ainda não chegou, mano. Esse Real Cias aí. E aí, mano? Qual vai ser a primeira fruta que vocês vão querer pegar do Real Cias, cara? Se tiver. Qual é a fruta que vocês mais querem que tenha no Real Cias? E tá lá a verdadeira dúvida, cara. Será que realmente vai ser melhor do que o Logs Flux, cara? Tomara, né, mano? Tomara. Porque essa coisa é melhor. Quanto melhor, melhor ainda, né, mano? Porque aí os dois vão se evoluindo. Assim, um vai brigando com o outro e vai evoluindo, mano. Já que os dois competidores são de barra pesada, né, mano? Eu digo os dois, cara. Que realmente os dois são de barra pesada. É, eu tava imaginando o que aconteceu isso daí que eu tava escorrendo. Então, muito obrigado, mano. Que assistiu o vídeo até aqui, mano. Que deixou lá esse canal. E é isso, mano. Até a próxima, né? Até a próxima. Tomara que já lance também o Real Cias, né, mano? Melhor ainda aí. Então, Paulo Maril e...